Comprar produtos com preços bem atrativos era o objetivo de quem estava nesta fila. É mais um bazar solidário da Receita Federal. O projeto Novos Destinos é um projeto da Receita Federal que visa dar novos destinos para as mercadorias apreendidas durante essa missão que a Receita Federal tem de controlar o comércio exterior brasileiro e não apenas novos destinos às mercadorias, mas novos destinos a pessoas atendidas por instituições que se habilitem a receber essas mercadorias. Quem estava na fila não escondia ansiedade para entrar e aproveitar boas oportunidades. Compar celular, casaco, perfume, que está com um preço bem acessível do que do preço normal. Estou aproveitando, porque é uma oportunidade dessa e a fila está pequena. Já entrei a primeira vez, o que eu quis não tinha, parece que ia repor, mas eu acredito que ainda vou conseguir, que o trabalho com eletrônica com certeza agora vai dar certo. E para quem já estava no bazar, olhava, calculava para tentar sair com algum produto. O acesso ao bazar é feito através de agendamento, em links que estão disponíveis através das redes sociais das duas instituições. Uma estratégia dos organizadores é facilitar o pagamento. Para as entidades beneficiadas do bazar solidário, todo arrecadado já tem um destino. Faz toda a diferença para nós, especialmente para as comunidades que são atendidas, tendo em vista que a gente vai, com esses recursos, nós vamos melhorar a qualidade dos trabalhos que são prestados pela fundação e com isso quem ganha são as famílias que são beneficiadas. Só para vocês terem ideia, nós vamos reformar o nosso auditório, nós temos um espaço um pouco insalubre, nós vamos dar uma cara nova para o nosso auditório. No bazar de 2019, os recursos foram canalizados para a criação de um centro de treinamento de judô, que hoje é uma referência nacional da modalidade. Então, nós temos algo que dizer que os recursos são muito bem investidos, muito bem aplicados e prestados conta direitinho. E é por isso que nós estamos tendo o nosso segundo bazar com a Receita Federal. A gente sabe que a gente vive um tempo difícil, esse tempo de pandemia, e um dos nossos, um do público que mais sofreu são os agricultores e agricultoras familiares. Então, esse recurso vai ser muito importante, porque nós vamos utilizar na organização desses agricultores para a comercialização dos seus produtos. Então, vai ser investido em estrutura de feiras, vai ser investido em assessoria técnica. Então, esse recurso vai chegar para beneficiar muitos homens e mulheres do campo, do nosso município de São João do Arraial, que são atendidos pelo Centro Cocais. A gente sente muito orgulho deste trabalho. A Receita Federal é uma repartição, que ela está presente em todo o território nacional, viabiliza o Estado brasileiro através da arrecadação de tributos. Essa é a nossa missão principal e, além dela, quando a gente consegue essas instituições parceiras, para nós é um motivo de muita alegria, de muita satisfação, porque temos muito interesse em fomentar essas atividades, que são de muito interesse para a administração pública. Obrigado.